Da janela do meu apartamento Olho lá fora e penso Bota d'água, chuva, queimado Desde cabelos a fulis Bota d'água, chuva, queimado Desde cabelos a fulis Quero ver crescer Eu quero ver crescer Quero ver gerar Tudo aqui que se planta atrás Se embora, vão, se embora Daqui pra frente Mudar o rumo da vida da gente Se embora, vão, se embora Daqui pra frente Mudar o rumo da vida da gente Da janela do meu apartamento Olho lá fora e penso Bota d'água, chuva, queimado Desde cabelos a fulis Bota d'água, chuva, queimado Desde cabelos a fulis Quero ver crescer Quero ver crescer Eu quero ver crescer Quero ver chegar Mudar o rumo da vida da gente Mudar o rumo da vida da gente Se embora, vão, se embora Se embora, vão, se embora Daqui pra frente Mudar o rumo da vida da gente Se embora, vão, se embora Daqui pra frente Ou, 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 ou Dar o rumo da vida da gente Ou, 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 ou Ou, 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 ou Ou, 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 ou Ou, ou, ou Oh, oh, oh... Oh, oh, oh...